A última partida, então eu vou trollar. Vai trollar? Muito obrigado pelo follow, Nune. Obrigado, meu brother. Tamo junto. Ai, velho. O coração já tá batendo. Acabei de entrar na casa, porra. É uma plague, é uma plague. Eu tô indo com ela na casa. É, sai daí que ela tá comigo. Ah, ela foi no Meliodas, velho. Foi no Meliodas, velho. Se achar totem, acho que dá pra tirar, porque é Hunter's Lullaby. Ah, nem fudendo, velho. Tirador tá fechado embaixo da casa. Ah, se ela não fizer gancho, não tem Lullaby pra ela, velho. Uhum. É só... Puxar aí. Antes do Meliodas cair, meter uns 3G, que é GG, velho. Fazer o do basement da casa do Marcio. Muito obrigado, Naruto. Tamo junto, velho. Obrigado pelo follow. Neiman, vou ganhar. É você, amor. Eu imagino que você vai ganhar. Se você ganhar igual da última vez, aí é foda, hein. Pra Natalia ganhar o último sorteio, quatro pessoas perderam, bicho. Eu sortei quatro vezes. Eu sortei quatro vezes, cara. Eu sorteio. Ninguém tava no chat. Na quinta vez a Natalia ganhou. Vai tomar no cu. É muito larga, velho. O segredo é pedir pra fazer o sorteio. O sorteio quem ganhou foi o... Mikael Thomas. Mikael Thomas 2. Me largou. Neiman, o que você acha desse mapa? Eu gosto. Ele é muito forte, velho. Pra Survivor. É ridículo esse mapa. Achei errantes do Lullaby. Tá bem em cima do gerador. Fechou. Já metemos 2G, já era. Não fez um gancho, não batei em ninguém. Aí, quem viu aqui? É o solo arrombado. Tem uma janela super broken aqui. Que eu vou matar ela nessa janela. Desistiu. Eu escolho a Fang ou aquela do Stranger. Cara, mas você já tá escolhendo. Você nem ganhou, você já tá escolhendo. Aí, tá com... Porra. Confiante. Aí, tá confiante, hein. Cê é louco. Nossa senhora, velho. Tô fazendo um gen aqui no parquinho. Essa plague tá meio fodida, velho. Ah! 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 Ai Nossa, velho Eu fui olhar pra janela pra ver se ela tava na janela Tomei no cu, velho Vou de basement Boa noite, Felipe Pô, tudo bem, velho? Porque eu vou ganhar Chama que vem E aí, Felipe, de boa? Nossa, eu fui olhar na janela pra ver se ela ia passar Pra dar uma zoadinha na janela ali Ela veio de De costinha, tá ligado? Cadê a prega? A prega A prega A prega A prega A prega ali, ó Vou me lavar Pra deixar o jogo mais legal, velho Eu vou não, mano Tô no último girador Tô bem, Luan Tô bem, velho Essa plague já era Não fazer Gush durante Corrupt Banho Você quer que eu tome banho? Vou tomar banho Pera aí, velho Ah, não Vou me sujar de novo aqui no girador Tô louco Quase a metade do girador Não precisa se expor tanto E correr Eu estou mais Lug Claro O Rondon se lavou, velho O Rondon se lavou, velho Cuidado aí Eu vou terminar o último girador Mano, o cara se lavou Falta num girador Veio aqui no relô No girador Saiu correndo Eu vou deixar a plague Matar ele Se ele for pro gacho Eu não vou tomar banho Porque eu não sei se ela tem no edge Prefiro teu dead heart Pra garantir, tá ligado? Ela não tem no edge Eu não vou arriscar, não Não vale a pena Põe no cara Eu vou deixar o portão 99 É desnecessário Me arriscar agora Eu vou deixar o outro portão também 99, então Não, Pedro Acabando aqui eu já montou o lobby, tá bom? Mas já fica lá no Discord De um jeito que eu já monto o lobby Você já invade E a gente já começa a jogar E já vem pro Discord também Pronto Portão 99 Tranquilo como o grilo Ela veio em mim Não, voltou Ela voltou Ela voltou Ela voltou Ela voltou Ela tá campeonando Ah, então vamos se lavar Então vamos se lavar E GG, velho Toma banho todo mundo E foda-se, mano Você sabe onde tá o portão, né, Melee Ah A Laurier abriu o portão Ah, ah, ah Fazer o que, né, velho Eu tiro lá o Meliodas Vamos então Já tô aqui Ela pegou o poder Cuidado, velho Ela tá com o poder Não sabe usar, não Deixa ela entrar em Struggle Não tem problema Só não cai aí, velho Só não deixa ela te acertar, mano Ah, ela já te viu Tomou Nem fudendo que isso pegou Ah, não pegou, pô Você vai cair Você tinha que ficar longe, mano Esperar poder acabar Você não pode se expor desse jeito Senão você pode colocar tudo a perder Tem um break, mano A Laurier A Laurier abriu o portão Vai morrer gente aí Não tem como não Quantos percento você tá, cara? Vitor Tô Bem no finzinho já Se encostar eu levanto E você, Meliodas? Tá pronto? Tô setenta Ai, velho Não Ai, mano Vitor Faz comigo, Vitor Bem-vindo pra casa Vem aqui pra casa Vem na frente da casa Todo mundo Vai que tá sem tempo, velho Paracan da, velho Vai Ela tá aqui em mim Aqui pegou Salva o Randon Rápido Mano, entre o Randon e o E o Vitor Salva o Vitor Porque o Randon fez merda, velho Abriu o portão Se tiver como A Laurier tá aqui Na minha frente Tá indo pro portão Que tá aberto Vem comigo Aham Pode ir embora Pode ir embora Pode ir embora Pode ir embora Consegue ir embora, Meliodas? Então vai embora Deixa o Randon pra trás Caralho Nem fudendo, velho Caralho Mano Puta que pariu, velho Puta que pariu, velho Puta que pariu, velho Porra Porra Meu Mano Que puto agora, velho Deus do céu Caralho Não, não acredito, mano Que deu pra sair vivo, velho Todo mundo Ai, ai Sem querer tralei ali Porque eu achei que você tinha me levantado Meu Deus O Vitor andou Quando eu tava corando Eu falei Meu Deus Eu tava fudendo Vai morrer todo mundo Eu queria usar um bad ride Pra não cair O Randon escapou Mano do céu Que raio Caralho, mano Bom, essa aí vai pro YouTube Se você gostou Deixa o like Compartilha E tamo junto Ó o sininho Não esquece É nóis